Se liga, ó, ó, chama, nossa senhora, lavou o carro. E aí, rapaziada, bora pra mais um dia aí, tá chovendo, tá mó temporalzão aqui na minha city, tô aqui com o polão, o brabo, todo moiado aí, a gente vai dar aquele rolezão, cara, tá meio de noite, então vai ficar muito top. Então, rapaziada, se liga na frentona do polo aí, tá braba demais, vamos entrar aqui dentro do carro, velho, tá começando a chover forte, ó, entrando aqui. E aí, fechar a porta, né, mano, vamos dar aquela partidona, vamos ligar tudo aqui, ligar o farolzinho, e rapaziada, a gente vai dar um rolezão, agora tá um pouco de noite, tá meio escuro, então a iluminação do polo vai ficar muito top, então vamos pegando um temporal aqui, ó, na minha city, vamos dar aquele rolezão. Rapaziada, já peço pra vocês deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular, e compartilha o máximo, vamos bater uma meta de 600 likes nesse vídeo, será que chega? Conto com vocês, rapaziada, bora pro carro vlog. É, a chuvinha tá aumentando aqui, hein, vamos colocar o cintão, cintão vermelho, ó, o ledzinho que eu coloquei dentro do polo, ficou muito top, se liga, rapaziada, como que tá? Ledzinho clareia demais, olha, mudou totalmente o carro, muito forte, de noite aqui clareia tudo, fica um dia aqui dentro, e o que que vocês achou? Deixa nos comentários, esse upgrade eu fiz também no polo aí, tá tudo no canal, Então vai lá no canal, que tem, mano, tem 600 vídeos aí pra vocês assistirem, então assiste aí, rapaziada, compartilha. Vamos lá. Aí, olha como que tá. A chuvinha tá braba, hein. A chuva tá forte aqui, falar pra vocês, temporalzinho, brabo. Vocês que curtem pra caramba aí, pegar a claridade de dentro do polo, a iluminação, de como que é, tals, Então tamo aí, não sei se, se ledzinho ligado fica da hora ou não, acho que não. Pegar a iluminação assim, chuvinha tá braba, como vocês tão vendo aí, ó. Chuvinha tá invocado, o temporal chegou aqui na minha city, e eu curto demais dirigir na chuva, não sei vocês, então por isso que eu tô gravando aquele carro, logo a gente vai passar naquela enxurrada de água ali, ó. Vai voar água pra todo lado. Se liga, rapaziada. Olha o tanto de água que tem aqui, você tá doido, ó. Chama! Curto demais dirigir na chuva por conta dessas enxurradas, velho. Isso é louco, eu acho muito top. Top demais. Então, olha outra enxurrada aqui, ó. Essa daqui vai ser forte, hein, rapaziada. Se liga. Ó. Chama! Ó essa daqui. Ó essa daqui que braba. Voar água pra todo lado, ó. Chama! Nossa! Vixe, um carro parou ali, hein. Passou na enxurrada. Desligou tudo. Aí, ó. Parou mesmo, cara. Porque tem uns carros que passam na enxurrada assim, e desliga, né? Então, tome muito cuidado que não é todos os carros que podem passar assim como eu passei ali, ó. Espirrando água pra todo lado. Porque seu carro pode parar. Então, fica ligado nisso aí. E depois, se seu carro acontecer de parar nessas enxurradas, rapaziada, o negócio é vocês aguardarem ele secar a parte que molhou ali da parte elétrica e voltar a funcionar. Então, não fica dando partida. Molhou! Você passou numa enxurrada, o carro afogou, parou com tudo. Vocês esperem, esperem um pouco. Esperem secar a parte de pé. Esperem uns 20 minutos, 30 minutos. E depois vocês retornem na partida que ele vai pegar. Então, muitas pessoas, quando passam em enxurrada assim, o carro desliga, ficam mó naquele sufoco. Ai, meu Deus, e agora? O carro não vai pegar. E agora? Eu não vou sair daqui. Não se desesperem, rapaziada. Passou nessas enxurradas, vocês aguardem um momento que ele vai pegar. O que que acontece? Vários carros aí, tem algumas partes elétricas que não ficam tão fechadas, tão lacradas. Então, a hora que você passa nessas enxurradas e molha, então o contato para imediatamente e o carro desliga no meio da enxurrada, rapaziada. Então, fique ligado. O polo aqui eu passo no meio das enxurradas, não afoga, ele não para. Já passei enxurrada extrema mesmo, extrema. Extrema, rapaziada. Do negócio mohar tudo, jogar água aqui nos para-brisa e ele não para. Ele não tem esse problema de parar nas enxurradas. Olha a outra enxurrada aqui, ó. Ó, chama. Nossa senhora, tampou na frente do meu carro, mano. Caramba, velho. Que top, mano. Vamos passar de novo ali, pai? Vamos passar de novo na enxurrada. Rapaziada, ali tem uma enxurrada monstra. Se liga. Nossa, tem água pra caramba aqui, filho. Moe eu todos os vidros. Ó, se liga, ó. Ó. Chama. Nossa senhora. Lavou o carro. Nossa, mano. Eu curto demais essas coisas. Você é louco. Muito top. Cara, muito top. De verdade. Eu curto demais dirigir na chuva. Demais da conta mesmo. Eu acho muito louco por conta das enxurradas. Só tem que ficar um pouco alerta porque em dia de chuva assim, os caras não prestam muita atenção no trânsito, cara. Então tem que ficar bastante alerta. A questão é isso. Mas é muito top, velho. É muito top. Nossa, a água me cobriu aqui, rapaziada. Vocês viram que o meu carro não tem esse problema de parar no meio da enxurrada. Ele não tem. Eu passo nas enxurradas a milhão. Jogando água pra todo lado. Entrando água ali na parte do motor. Um bagulho louco. E o carro não para. Não afoga. Ele não afoga no meio. Tem muitos carros que afogam. Se eu passar com o Voyage ali, cara. Ele pode sair em qualquer enxurradinha. Bateu a água ali na parte elétrica. O carro para. O carro afoga com tudo. E ele não sai do lugar. Então fica alerta enquanto é isso. Não acho que todos os carros são iguais. Que pode passar na enxurrada com tudo. Que não vai afogar. Que não, velho. Às vezes você cai do cavalo. E muito top. Estrala aí no like. É que se você acha vídeo só assim. Só aqui, velho. Só aqui. Nós é desse jeito mesmo. Felizão. Com as coisas simples da vida. Entendeu? Aquele rolêzão. Só para dar uma distraída aí na mente. E curtir o temporal que está caindo aqui na minha city. Nossa, eu esqueci. Eu passei naquelas enxurradas com o farol milha ligado, cara. Não sei se está totalmente ali lacrado as partes para não entrar água. Eu passei com ele ligado na enxurradona ali, velho. Vou parar ali no estacionamento. Para dar uma olhada, né? Para dar uma olhada aí se não entrou água onde não devia. Para dar uma olhada aí. Parar ali no estacionamento ali. Para estar vendo aí. Vamos estar descendo aqui. da chuva aqui, rapidão. Só para estar vendo ali se o farol milha entrou água ou não. Mas eu acho que não, hein? Não tenho certeza. Está suave. Não, não. Ele não entrou água não. De boas. Esse carro aqui é top demais, mano. Você é louco. Carro brabo demais. Meu pai. Passei na enxurradona com os milhão ligado. A milhão. E aí, mim. É, a Chilvinha tá braba aqui Falar pra vocês Podem tá vendo aí O negócio tá braba Curto demais dirigir em tempo de chuva Os vidinhos tá vindo um pouquinho longo Pra quem curte os carros vlog longos Eu tô fazendo uns vidinhos longos Espero que vocês curtam aquele carro vlog Cheio de emoção Passando as enxurradas, pegando chuva, pegando trânsito Pra vocês verem como que é Pra muitos que tem dúvida sobre como que é dirigir na chuva Acho que dá pra passar uma sensação Um pouquinho de como que é tudo isso Então assistem até o final Deixa like, se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe o máximo Chilvinha tá braba, hein Vamos lá pra vocês Vamos, rapaziada Fechou Teve jeito, pai Não sei como que tá pegando a posição da câmera Espero que esteja pegando bem Cara, o ledzinho aqui eu curti pra caramba Acho que ficou muito top Clareia demais aqui dentro Aqui, ó Essa parte aqui de dentro clareia bastante Só um ledzinho Só um ledzinho, hein Vou mostrar aqui pra vocês os dois ligados Só pra vocês Vamos ver como que tá Olha isso Braba ou não Vamos lá, cara Pegar uma chuvinha aí Braba Chuvinha tá forte pra cá, hein Olha aí Chuvinha tá braba, mano Curto demais sair na chuva assim Dirigir na chuva Demais Acho muito louco O balão chama muita atenção Com os faróis milha verde ligado O carro todo preto Passando assim Chama muita atenção O pessoal fica olhando demais Tá totalmente diferenciado Diferenciado demais Você tá doido? Os caras choram nos projetinhos, hein Falar pra vocês Negócio chama, hein Chama, fiote Ligar aqui o O limpador de para-brisa mais Porque tá chovendo pra caramba, velho Chuvinha tá braba Chuvinha tá braba Esse ponto aqui onde eu tô É o lugar onde a laga Aqui na minha city, em Bauru Nações Unidas Que desce um rio, rapaziada O rio leva carro Entra nos estabelecimentos Tem que ser brabo Só que tem que tomar muito cuidado também Quando chove assim Porque o pessoal fica louco, cara No trânsito Nem enxerga ninguém Clicado Caramba Então Querido Top demais dirigir na chuva Você é louco Já falei isso aí umas 50 vezes Já, mas vou falar pra vocês Muito top Tchau Tchau Então é isso aí rapaziada Tamo junto Vamos finalizando o vídeo por aqui Logo logo nós estamos em casa Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos Olha aí o motoqueiro cara Sem luz, sem farol E eu dando certo O cara passa Tamo junto rapaziada Fui Tchau Tchau Tchau